Leva de mim a parte que você cuidava Aconteceu, fiquei só eu São três machos e uma fêmea por sinal Maria Que com todos se parecia Todos de olhares perto para ver de perto Que de muito longe é que vinha Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudando em nosso suor Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Aquele fio de cabelo